Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sol do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes e das estradas reais O meu caminho primeiro, me brotar dessa fonte Sou do seio de pinhos, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sol do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes e das estradas reais Meu caminho primeiro, me brotar dessa fonte Sou do seio de pinhos, desse estado um diamante Eu sou filha dos montanhas gerais Em cada palma desse chão Eu me encontro cantando Eu me encontro cantando